Olá, alunos sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula? Vamos? Observem a pauta. Pronto? Então, vocês viram que a atividade que vocês fizeram vai ficar para correção no plantão, né? Porque vai ser um resumão de tudo aquilo que nós vimos na unidade. Então, no plantão, nós estaremos corrigindo e discutindo um pouquinho sobre ele também, tá? Então, desta forma, nós vamos iniciar o que? Unidade 3. Isso mesmo, unidade 3. E qual é o conteúdo que temos na unidade 3? Estão com a postilha em mãos? Então, observem a tela. Olha só, infográficos, sintetizando informações por meio de recursos visuais. Nós estávamos trabalhando tabelas e gráficos. O que vocês souberam, conseguiram aprender de tabelas e gráficos? São as informações que são apresentadas de uma forma visual, mas mais rápida, não é mesmo instantânea. Vocês batiam os olhos ali e conseguiam entender aquelas informações de uma forma muito mais rápida do que um texto em prosa. Agora, trabalhando o infográfico não é tão diferente disso, porque vocês vão trabalhar as imagens e as informações. E isso, vocês vêm fazendo há muito tempo já. De que forma? Através daqueles... Ai, como é que chama? Das atividades que vocês enviam para os professores... Esqueci o nome. Mapa mental. Opa! Quase que fugiu a palavra mapa mental. Então, vocês vão mandar um mapa mental para o professor. O que é aquele mapa mental que vocês enviavam para o professor? Vocês colocavam imagens e também palavras, né? Utilizando a linguagem verbal e não verbal, sobre o conteúdo que vocês tinham visto naquela unidade. E o que é o infográfico? Então, é basicamente isso. São as informações verbais e não verbais sendo apresentadas para o seu leitor. Então, a apostila de vocês inicia aqui, olha. É possível que você já tenha ouvido falar do pintor Leonardo da Vinci. Com certeza, é claro, nas aulas de arte com a professora Mi, não é mesmo? Seus trabalhos e projetos científicos ficaram por muito tempo escondidos em livros e anotações. Às vezes, escritos em códigos. Esse grande artista e cientista italiano desenvolveu notáveis estudos sobre a anatomia do corpo humano. Então, a imagem a seguir reproduz um deles. Então, olha só, o Leonardo da Vinci, ele não trabalhava, estudava a anatomia do corpo humano. Nós temos a anatomia do que aqui? Das mãos, não é mesmo? Então, vocês podem observar que nós temos a imagem das mãos. Olha, na primeira imagem, vocês podem observar que tem as mãos lá, mas já contendo toda a pele, né? Aquela parte da carne, da pele que nós temos nas mãos. E logo do lado, vocês podem observar que já começa a trabalhar com toda essa parte dos ossos, né? Que nós temos nas mãos. E essas informações que estão escritas aí, não é mesmo? Então, por isso que nós falamos que isso é um infográfico, porque é uma mistura dessas duas informações. A imagem, a linguagem não verbal e a escrita, a linguagem verbal, que é o que vocês fazem nos mapas mentais quando enviam aos professores de vocês, certo? Agora, vamos ver uma coisa bem breve sobre o infográfico? Observe novamente agora essa outra imagem. Pronto, olha só, infográfico é um conteúdo que une informações verbais e visuais, que são as não verbais, transmitindo conceitos de forma mais rápida e fácil, garantindo maior entendimento ao leitor. As infografias costumam conter ilustrações, gráficos, sons, gifs e outros tipos de mídia, certo? Daí, eu tenho aqui pra vocês, né? Que eu retirei lá da internet, um infográfico. O que os infográficos fazem na nossa cabeça? Eu achei muito interessante passar isso aqui pra vocês quando eu estava pesquisando. Então, vocês têm ali, infográficos, textos mais imagem. Isso deu pra vocês entenderem, né? O que que eles fazem? Chama a atenção do quê? Dos nossos olhos. Então, olha, memória de trabalho, textos, vocês podem observar as letras, as imagens e tudo isso na conversão dos sons. Depois, nós temos o texto e as imagens são as informações visuais e a conversão nos sons são as informações verbais. Então, tem uma conexão aqui, ó, tá vendo? Entre a imagem, o visual e o verbal. Lembra que eu falei pra vocês que tem lá a imagem e a parte escrita também? Então, é a conexão que existe entre eles. Até o conhecimento. Integrar novas informações com conhecimento prévio. Qual é o conhecimento prévio? Aqueles que vocês adquiriram com a explicação do professor, tá? Então, vocês vão integrar essas informações e se tornando aquele conhecimento prévio que vocês já têm, tá? E isso se torna uma memória de longa duração. Interessante, né? Essa imagem. Eu achei muito bom pra que vocês observassem e entendessem um pouquinho melhor o que viria a ser esse infográfico e como ele trabalha dentro da nossa mente. E aqui tem uma explicação muito boa, mostrando a linguagem verbal, a linguagem não verbal e essa conexão que eles têm ao transmitir o quê? O conhecimento, que é o que vocês fazem no mapa mental, certo? Não é complicado, não é mesmo? Então, agora vocês vão fazer algumas atividades da apostila e na próxima aula nós vamos corrigir o infográfico. Nada de difícil por enquanto, certo? Até a nossa próxima aula.